Começo por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo e dou-lhe as boas-vindas à CERDFORM Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista, contabilista certificado, formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Esta é a rúbrica Trate as Finanças por Tu e hoje vamos falar sobre Trabalhadores Independentes, IVA e IRS, respeitando aos Trabalhadores Independentes. Bom, mas antes de começarmos a falar sobre o IVA e sobre a componente das retenções na fonte em SED e IRS dos Trabalhadores Independentes, há que definir o que são, efetivamente, Trabalhadores Independentes. Ao nível do Código do IRS, os artigos 3º e 4º do Código do IRS estabelecem os chamados dos Rendimentos Empresariais e Profissionais. Nós, no nosso dia a dia, chamamos Trabalhadores Independentes. Mas, na verdade, o Código do IRS, como eu referia os artigos 3º e 4º, designa os rendimentos da categoria B como rendimentos empresariais e profissionais. Vamos começar por definir estes rendimentos e depois, então, passo a explicar como é que funciona o IVA, como é que funciona a retenção na fonte, a partir de que momento é obrigatório começar a cobrar IVA aos clientes, a partir de que momento é obrigatório começar a realizar retenção na fonte. Ora, a categoria B, ela subdivide-se em dois grupos. Nós temos, por um lado, os rendimentos empresariais. E, por outro lado, temos os rendimentos profissionais. Os rendimentos profissionais estão relacionados com a prestação de serviços. E, quando se dá um início de atividade no âmbito dos rendimentos profissionais, nós vamos ter que escolher uma atividade conforme a lista de atividades a qual o artigo 151 do Código IRS faz referência. Portanto, quem quer iniciar uma atividade como categoria B, trabalhador independente, e sabe que vai ser prestador de serviços, vai prestar serviços, consulta o artigo 151 do Código IRS e vai ter que escolher qual é a atividade. Trata-se da portaria nº 1011, de 2001, de 21 de agosto, o anexo 1, a tabela de atividades do artigo 151 do Código IRS, começa em arquitetos, depois artistas plásticos, artistas tauromáticos, economistas, juristas, médicos, professores, psicólogos, enfim. Por aí fora. Terminando com o último código, que é o 1519, que é o 1519 é um código algo residual para outros prestadores de serviços. É muito importante começarmos desde já por considerar esta tabela, porque tudo isto vai influenciar as retenções na fonte. No entanto, quem vai vender ou produzir mercadorias, a venda ou a produção de mercadorias, enquadra-se nos chamados rendimentos empresariais, e que também fazem parte da categoria B. Nós podemos dizer que os rendimentos profissionais são, efetivamente, os trabalhadores independentes. Aliás, a Segurança Social, no Código Contributivo, denomina trabalhadores independentes àqueles que são os rendimentos profissionais do Código do IRS. E estes rendimentos empresariais, que tratam da venda ou da produção de mercadorias, é o chamado empresário em nome individual. Então, quando se ouviu falar em empresário em nome individual, é uma pessoa singular, sujeito passivo de IRS, que vende ou produz mercadorias por sua própria conta. Está integrado na categoria B, nos rendimentos empresariais. Em termos de Segurança Social, a Segurança Social denomina-o como empresário em nome individual. E fica aqui esta equivalência também feita entre o Código do IRS e o Código da Segurança Social. A minha questão agora é a seguinte. Estes trabalhadores independentes, eles podem estar sujeitos a IVA. Ou seja, podem estar obrigados a cobrar IVA aos seus clientes. E também, quando prestarem serviços a entidades com uma contabilidade organizada, podem os mesmos ser objeto, os rendimentos dos mesmos, ser objeto de retenção na fonte. Retenção na fonte é uma mera antecipação do imposto. Não é um pagamento definitivo. É receber menos uma determinada taxa que funciona como uma antecipação por conta de um valor de IRS que será calculado, no fim, pela autoridade tributária. Eu vou começar por explicar a partir de que momento é que passa a ser obrigatório cobrar o IVA, bem como a questão das retenções na fonte. Disto tudo, portanto, já ficou definido quem são os sujeitos passivos de IRS enquadrados na categoria B. Agora, vamos falar sobre o IVA. Existe um grupo de trabalhadores independentes que estão isentos de IVA. Independentemente do seu volume de negócios, independentemente daquilo que faturam. E esses trabalhadores independentes que estão isentos de IVA são os que são abrangidos com o artigo 9º do Código do IVA. O artigo 9º do Código do IVA é um artigo das isenções internas. E aqui, neste artigo 9º do Código do IVA, nós temos os prestadores de serviços da área da saúde e que estão isentos de IVA. O artigo 9º, nº 1, estão isentos de imposto as prestações de serviços efetuadas no exercício das profissões de médico odontologista, psicólogo, parteiro, enfermeiro e outras profissões paramédicas. Depois, o nº 2 do mesmo artigo refere que estão isentos de IVA as prestações de serviços médicos e sanitários e as operações com elas estreitamente conexas efetuadas por estabelecimentos hospitalares, clínicas, dispensários e similares. Aqui já estamos no âmbito dos hospitais porque, para a questão do prestador de serviços propriamente dito, é o nº 1 que se aplica. E também os dentistas, o nº 3, a prestação de serviço efetuada no exercício da sua atividade por protésicos dentários, bem como as transmissões de próteses dentárias efetuadas por dentistas e protésicos dentários também gozam de isenção. Portanto, os médicos dentistas e os protésicos dentários gozam de isenção de IVA. São as atividades relacionadas com a saúde, não é? E o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020 enquadrou aqui no artigo 9º os psicólogos, os psicólogos da área clínica. Já era um entendimento que estavam isentos de IVA. Mas, agora está mesmo escrito na lei. Ou seja, o Orçamento Geral do Estado para 2020 já incorporou no texto da lei, no nº 1 do artigo 9º, os psicólogos, mas são psicólogos da área clínica. Estes estão sempre isentos de IVA. Portanto, para estes não se coloca a questão do IVA. A questão do IVA coloca-se para os outros, que não estão abrangidos pelo artigo 9º, diga-se a maioria. E, portanto, como é que funciona o IVA para todos aqueles que não podem ficar isentos pelo artigo 9º, porque não têm estas profissões? Bom, quando se trata de um início de atividade, ou seja, quando é a primeira vez que alguém se inscreve, dá uma inscrição, faz uma inscrição, uma declaração de início de atividade pela primeira vez, é através de uma previsão de volume de negócios que essa pessoa vai ser enquadrada no IVA ou ser-lhe-á atribuída uma isenção. Mas aí a isenção é do artigo 53 do Código do IVA. Quando há um início de atividade, em 2020, falamos de um limite de 11.000 euros. E em 2021, um limite de 12.500 euros. Ou seja, no Código do IVA, no artigo 53 do Código do IVA, a redação do artigo 53 já contempla os 12.500 euros, mas a verdade é que o Orçamento Geral do Estado para 2020 refere que durante o ano de 2020 é o limite de 11.000 euros que está a ser utilizado. O limite antigo era 10.000 euros. Isso já acabou. Portanto, em 2020 são 11.000 euros. Em 2021, ao longo do ano de 2021, serão 12.500 euros. E aqui o que nós temos que fazer é, se eu começo uma atividade, se eu inicio uma atividade e faço uma previsão superior a 11.000 euros, uma previsão a nível de faturação, eu passo imediatamente a ser um sujeito passivo de IVA. E também automaticamente, prestando serviços à entidade com uma contabilidade organizada, é obrigatório retenção na fonte. Mas estes 11.000 euros, eles têm que ser compreendidos em termos proporcionais. Porque podem pensar assim, nós, por exemplo, agora estamos em Outubro. Imaginem que em Outubro eu me dirijo às finanças ou preencho uma declaração de início de atividade e faço uma previsão de 9.000 euros. Eu acho que de Outubro até ao final do ano, eu vou faturar 9.000 euros. Fico imediatamente abrangido pelo regime do IVA. Porque em termos proporcionais, 9.000 euros para Outubro, Novembro e Dezembro é muito superior a 11.000 euros relativamente ao ano todo. Correto? E portanto, aqui a nossa previsão é uma previsão que tem que ser estudada em termos de proporção. Então, o ideal é fazermos 11.000 a dividir por 12. 11.000 a dividir por 12 são 916,67. Está bem? Se eu iniciar uma atividade vamos supor em Novembro Novembro de 2020 eu inicio uma atividade como trabalhador independente. Para ficar isento de IVA eu tenho que considerar um valor inferior a 2 vezes 916,67. Porque falta Novembro e falta Dezembro. E para ser correto em termos de proporção 2 vezes 916,67 são 1833,34. Então se em Novembro eu iniciar uma atividade como trabalhador independente e se fizer uma previsão por exemplo de 1000 euros de 1200 euros de 1500 euros inferior a 1833,34 eu fico isento de IVA. Agora se eu fizer uma previsão por exemplo de 3000 euros a Autoridade Tributária pensa o seguinte Ora se este indivíduo agora em Novembro está a prever 3000 euros isto em média dá 1500 por mês Novembro Dezembro é o que falta até ao final do ano. Portanto está a passar os 916,67 que corresponderia aos 11.000 sobre 12 Vamos enquadrar este indivíduo no regime do IVA pronto ficamos abrangidos pelo IVA mas para ficarmos isentos tem que ser assim teremos que dividir este valor por 12 ver quantos meses faltam até ao final do ano e ver a proporção e não alcançar essa proporção para podermos gozar da isenção do IVA Isto é em termos de um início de atividade Mas agora eu vou explicar quando a atividade já está em curso Então vamos imaginar o seguinte Vamos imaginar a Andréia que é trabalhadora independente Qualquer atividade não interessa isto resulta para qualquer atividade a não ser não se esqueçam artigo 9 do código do IVA lá os médicos os enfermeiros os psicólogos clínicos etc essas profissões relacionadas com a área da saúde estão isentas de IVA aí não se coloca qualquer questão mas os outros terão que pensar da seguinte forma Andréia é uma trabalhadora independente no dia 31 de dezembro de 2019 ela teve sumou todos os volumes de negócios dos vários meses de 2019 basta ir ao portal das finanças está lá toda essa informação relativamente aos recibos verdes que são emitidos mensalmente e o seu volume de negócios de 2019 foi de 8000 euros consequência como como em 2019 o seu volume de negócios foi de 8000 euros abre-se o ano de 2020 isenta de IVA e também dispensada de retenção na fonte isto no pressuposto de que em 2019 também estava isenta de IVA está bem? porque se em 2019 estava sujeita a IVA e agora alcança os 8000 euros ela ao longo do mês de janeiro vai ter que preencher uma declaração de alterações para voltar a pedir a isenção de IVA porque no ano anterior esteve sujeita mas vamos considerar que em 2019 estava isenta de IVA e chega ao dia 31 de dezembro de 2019 e verifica que o total da faturação de 2019 foi de 8000 euros entretanto temos o janeiro temos o fevereiro temos o março isto para explicar corretamente o abril o maio e a atividade de trabalhador independente da Andreia e agora estamos em 2020 isto é o ano de 2020 a atividade de trabalhador independente da Andreia em 2020 começa a correr muito bem muito melhor do que em 2019 em janeiro ela fatura 1500 euros isento de IVA dispensado de retenção na fonte em fevereiro volta a faturar 1500 euros já vai em 3000 em março 2000 euros 5000 acumulados em abril 3000 euros 8000 acumulados em maio vamos imaginar que fatura 3100 euros acaba agora em maio de ultrapassar os 11000 euros espero não estar portanto 3000 58000 11100 acaba de ultrapassar no mês de maio os 11000 euros eu vou colocar aqui superior a 11000 euros acumulados o que é que vai acontecer em termos de IVA não vai acontecer absolutamente nada para já ou seja em termos de IVA ela vai continuar isenta até ao dia 31 de dezembro de 2020 até ao dia 31 de dezembro de 2020 vai continuar a emitir os seus recibos verdes isento de IVA ao abrigo do artigo 53 do código do IVA para ser mais preciso isento de IVA ao abrigo do número 1 do artigo 53 do código do IVA e portanto não altera absolutamente nada de IVA porque está em IVA regime de isenção conforme diz o artigo 57 do código do IVA as faturas emitidas pelos sujeitos passivos referidos no artigo 53 no exercício da sua atividade devem sempre conter a menção IVA regime de isenção e portanto continua isenta de IVA e continua até 31 de dezembro mas em relação à retenção na fonte aqui coloca-se um problema em relação à retenção na fonte a partir do momento em que ultrapassa o limite 11.000 euros no mês imediatamente a seguir ou seja em junho passa a ser obrigatório retenção na fonte ou seja se em junho Andréia emitir um recibo verde a uma entidade que possua uma contabilidade organizada a Andréia não vai receber o valor todo como tem andado a receber até agora se ela emitir um recibo verde a uma entidade com uma contabilidade organizada de 1.000 euros ela só vai receber 750 euros porque 25% que é taxa de retenção na fonte para a generalidade dos trabalhadores independentes se bem que existem outras taxas eu já vou explicar outras taxas 25% do seu rendimento vai ter que ficar ali naquela empresa para que aquela empresa até ao dia 20 do mês seguinte faça a transferência desse valor para a autoridade tributária princípio da substituição tributária portanto cobra 1.000 euros a uma empresa não recebe 1.000 euros recebe menos 25% e esses 25% é taxa de retenção na fonte é uma antecipação de IRS e depois é a empresa que vai ter que através de formulários próprios entregar essa quantia ao Estado substituindo-se à Andreia nessa função o tal princípio da substituição tributária e portanto todos os recibos verdes que forem emitidos até ao dia 31 de dezembro se forem emitidos a entidades com contabilidade organizada estão isentos de IVA mas tem que fazer retenção na fonte se por exemplo Andreia em junho em julho por aí fora emitir um recibo verde a um sujeito que não tenha contabilidade organizada por exemplo um particular não há IVA e também não há retenção na fonte está bem? porque a questão da retenção na fonte é uma questão que se coloca quando o nosso cliente é entidade com contabilidade organizada penso que isso ficou claro portanto começar já a fazer retenção na fonte a partir do mês seguinte ao qual se ultrapassam os 11.000 euros não esquecer em 2021 já não é 11.000 euros será 12.500 euros 11.000 euros é um limite específico para 2020 ao longo do ano de 2021 e daí para a frente trabalharemos com o limite de 12.500 euros que já está escrito no artigo 53 do código do IVA mas cai este regime de transição em que em 2020 ainda aplicamos o limite de 11.000 euros porque no passado o limite era de 10.000 portanto eu penso que relativamente à retenção na fonte ficou claro ou seja a partir do momento em que se ultrapassa os 11.000 euros no mês imediatamente a seguir é obrigatório retenção na fonte para aqueles clientes aqueles nossos clientes que possuem uma contabilidade organizada e agora e quanto ao IVA quanto ao IVA funciona assim a Andreia vai aguardar até ao dia 31 de dezembro de 2020 e vai continuar a gozar da sua isenção de IVA até ao dia 31 de dezembro de 2020 no dia 31 de dezembro de 2020 ela vai apurar qual foi o seu volume de negócios total em 2020 vamos imaginar que ela vai ao portal das finanças verifica a faturação mês a mês e apura por exemplo um nível de faturação de 18.000 euros muito bem faturou 18.000 euros no ano de 2020 2020 o que é que isto significa? Significa que em 2021 vai estar sujeita a IVA e vai estar sempre sujeita a retenção na fonte mas a retenção na fonte apenas para os seus clientes que possuem contabilidade organizada o IVA para toda a gente o IVA aplica-se a todos quer seja um cliente particular quer seja um cliente empresa vai ter sempre que acrescentar ao seu recibo verde 23% de IVA se for essa taxa aplicável aos seus serviços então o que é que a Andreia tem que fazer? Em janeiro isto é muito importante em janeiro de 2021 em janeiro de 2021 Andreia vai ter que apresentar à autoridade tributária uma declaração de alterações da atividade e nessa declaração de alterações da atividade Andreia vai mencionar à autoridade tributária que faturou 18 mil euros claro que a autoridade tributária já sabe disso mas é um formalismo é preciso a Andreia ao longo do mês de janeiro entregar a chamada declaração de alterações de atividade mencionando o volume de negócios alcançado no ano anterior muito bem e que foi superior a 11 mil euros foi 18 mil e a partir de fevereiro Andreia vai ter que cobrar IVA a todos os seus clientes a todos os seus clientes sejam eles clientes particulares sejam clientes em empresas ela se cobrar um serviço de mil euros vai ter que se cobrar de mil duzentos e trinta mil mais 23% de IVA mas isso ocorre a partir de fevereiro do ano de 2021 a autoridade tributária vai notificar a Andreia ou seja a autoridade tributária ao verificar que ela ultrapassou os tais 11 mil euros vai notificá-la e vai avisá-la que é preciso entregar esta declaração de alterações durante o mês de janeiro então ao longo do ano de 2021 ao longo de todo o ano de 2021 Andreia trabalhadora independente passa a ser sujeito passivo de IVA e retenção na fonte em sede de IRS obrigatória portanto perde a dispensa da retenção na fonte a dispensa da retenção na fonte foi perdida ela agora tem mesmo que fazer retenção na fonte é obrigada a fazer retenção na fonte até aqui ela estava dispensada se quisesse podia fazer mas como não tinha ainda alcançado o limite até aquele mês de maio ela estava dispensada mas agora desde junho que ela está já a fazer retenção na fonte não se esqueçam que a retenção na fonte é obrigatória logo no mês seguinte ao qual são ultrapassados os 11.000 euros ou para 2021 logo após o mês seguinte ao qual serão ultrapassados os 12.500 euros quanto ao IVA ela vai ser um sujeito passivo de IVA e como o seu volume de negócios é inferior ou foi inferior a 650.000 euros ela vai estar no regime trimestral o IVA tem dois regimes tem regime trimestral e regime mensal o regime trimestral é para aqueles sujeitos passivos que não atingem 650.000 euros o regime mensal é para aqueles contribuintes para aqueles sujeitos passivos que ultrapassam os 650.000 euros este é um limite que se aplica a nível de IVA tanto aos trabalhadores independentes como às empresas esse limite determina que é obrigatório entregar às finanças uma declaração periódica de IVA mensal ou uma declaração periódica de IVA trimestral portanto ela vai ter que entregar uma declaração periódica de IVA trimestral conforme o artigo 41 número 1 a linha B do código do IVA e essa declaração trimestral vamos supor que temos o janeiro o fevereiro e o março em março é o primeiro trimestre ela em janeiro apresentou a declaração de alterações começou a cobrar o IVA em fevereiro mas fevereiro e março já contam como o seu primeiro trimestre e então a declaração periódica do IVA eu vou colocar aqui DP IVA declaração periódica do IVA tem que ser preenchida no portal das finanças entregue até ao dia 15 até ao dia 15 do segundo mês seguinte ao trimestre e portanto março abril maio até dia 15 de maio de 2021 vai entregar a sua primeira declaração periódica de IVA e se nessa declaração resultar IVA a pagar e normalmente resulta o IVA a pagar usufrui de mais 5 dias ou seja o pagamento do IVA será até ao dia 20 de maio pronto fica assim então a questão do IVA há muito a dizer sobre o IVA aqui no canal do Youtube eu tenho vários vídeos sobre como preencher a declaração periódica do IVA pelo menos dois são dois vídeos de como o trabalhador independente preenche a declaração periódica do IVA o IVA é uma balança em que do lado temos um prato que é o IVA a favor do Estado que é o IVA que nós cobramos aos clientes e do outro lado existe a possibilidade de deduzir IVA relativamente às compras que são feitas compras de mercadorias compras de imobilizado ou de bens de investimento outros bens e serviços e portanto se por um lado eu tenho IVA a favor do Estado por outro lado tenho direito a determinadas deduções e dessa diferença resultará um IVA a pagar ou eventualmente um IVA a recuperar normalmente os prestadores de serviços têm IVA a pagar porque as despesas não são assim tão relevantes para que o IVA possa vir a ser um IVA que constitua num crédito de imposto mas temos aí outros vídeos sobre estas matérias é uma questão de procurarem no canal do Youtube da certa forma para verem o preenchimento da declaração periódica do IVA onde eu também falo das despesas que permitem deduzir o IVA por parte dos trabalhadores independentes uma declaração de IVA não é simplesmente IVA a pagar existe algum IVA que pode ser deduzido relativamente às tais compras está bem? é uma questão de depois visualizarem esses vídeos portanto o IVA continua assim nós em Portugal quais são as taxas de IVA que existem em Portugal as taxas de IVA existentes em Portugal estão abrangidas pelo artigo 18 do código do IVA nós em Portugal temos três taxas de IVA temos a chamada taxa reduzida a chamada taxa intermédia e a chamada taxa normal e estas taxas elas são em função da atividade exercida no continente nos Açores ou na Madeira quando estamos no continente a taxa reduzida e a taxa reduzida está relacionada com a lista 1 do código do IVA é a lista onde todos os bens tributados à taxa reduzida estão elencados no continente a taxa reduzida é de 6% a taxa intermédia que diz respeito à lista 2 onde estão elencados os bens e os serviços cuja taxa aplicável é taxa intermédia 13% e a taxa normal é de 23% não existe lista 3 portanto se um bem não está na lista 1 nem na lista 2 ou se um serviço não está elencado na lista 1 nem na lista 2 aplica-se a taxa de 23% diga-se para a maior parte a esmagadora parte da prestação de serviço está tudo sujeito a 23% depois o artigo 18 do código IVA elenca as taxas dos Açores e da Madeira os Açores eles têm as taxas de 4 9 e 18 a Madeira tem as taxas menos 1% relativamente ao continente ou seja 5 12 e 22 portanto um trabalhador independente que exerça a sua atividade nos Açores vai cobrar 18% de IVA na Madeira 22% aqui no continente 23% este é o panorama das taxas de IVA em Portugal está bem? porque normalmente fala-se sempre em 6 13 e 23 e depois esquecemos-nos que existe os Açores existe a Madeira que também tem as suas taxas de IVA e que são taxas diferentes relativamente às do continente fica também este registro aqui de que em Portugal no fundo existem 9 taxas 3 no continente 3 nos Açores e 3 na Madeira a taxa reduzida a taxa intermédia a taxa normal sendo que a taxa normal é aquela que mais se aplica agora vou falar sobre as taxas de retenção na fonte taxas de retenção na fonte ora eu tinha dito isto aqui são as taxas de IVA para não se fazer confusão taxas de IVA artigo 18 do código do IVA agora vamos às taxas de retenção retenção tem a ver com IRS IRS retenção tem a ver com IRS e retenção é uma antecipação ora bem as taxas de retenção na fonte elas estão previstas no código do IRS no artigo 101 do código do IRS as taxas de retenção relativamente aos trabalhadores independentes e na verdade existem quatro ou cinco taxas existem cinco taxas possíveis quais são as taxas a aplicar quando o trabalhador independente exerce uma atividade de prestação de serviços da lista de atividades do artigo 151 do código do IVA lembrem-se do início desta sessão prestadores de serviços vão ao artigo 151 do código IVA têm lá a lista anexa e escolhem a profissão arquitetos advogados engenheiros economistas contabilistas e depois até temos aquele código final 1519 outros prestadores de serviços quando nós damos um início de atividade nas finanças e a nossa atividade consta expressamente da lista da lista a que se refere o artigo 151 do código do IVA a nossa taxa de retenção na fonte tem que ser 25% ou seja nós vamos deixar 25% do nosso rendimento no nosso cliente sendo ele entidade com uma contabilidade organizada quando a nossa atividade não constar da lista do artigo 151 do código do IRS da lista anexa ao artigo 151 porque esta lista é limitada não tem todas as atividades que existem quando eu quero exercer uma atividade e vou ao artigo 151 do código do IRS vou à lista anexa e não encontro lá a atividade que eu quero exercer eu vou ter que procurar o código da minha atividade através de um KE que é uma classificação de atividade económica que se aplica também na constituição de uma empresa é o mesmo diploma e nesses casos em que a minha profissão não consta da lista de atividades do artigo 151 do código do IRS a taxa a taxa a aplicar é de 11,5% portanto não consta da lista eu vou colocar aqui uma setinha porque é esta lista a minha profissão não consta desta lista então eu abro a minha profissão com uma classificação de atividade económica abro a minha atividade com uma classificação de atividade económica a taxa que se vai aplicar de retenção na fonte é de 11,5% eu aqui quero só explicar o seguinte porque às vezes há muitas dúvidas nisto esta taxa de 11,5% é uma taxa que se aplica àqueles profissionais que muitas vezes não são prestadores de serviços porque quando são prestadores de serviços normalmente encontram a sua atividade no tal artigo 151 e já sabem que ficam sujeitos a 25% mas por exemplo imaginem um carpinteiro imaginem um eletricista ele quer começar a exercer a sua atividade por conta própria no artigo 151 anexo as atividades não está lá previsto carpinteiro nem eletricista então o carpinteiro e o eletricista eles vão abrir uma atividade nas finanças através de um CAE e quando eles emitirem uma fatura e isto acontece para este tipo de atividades eles têm que ter a preocupação em dividir em colocar nessa fatura os materiais as matérias e a sua mão de obra tem que distinguir aquilo que são materiais incorporados matérias incorporadas da componente da mão de obra a mão de obra é considerada prestação de serviços os materiais as matérias primas as mercadorias não fazem retenção na fonte ou seja as atividades do artigo 4º do código do IRS não farão retenção na fonte só faz retenção na fonte a componente da prestação de serviços mas existem estas atividades como o carpinteiro e como o eletricista que colocam materiais tem que incorporar materiais mas também tem uma componente de mão de obra e essa componente de mão de obra faz retenção na fonte e portanto há que distinguir o que é mercadoria o que é material o que é matéria-prima daquilo que é a mão de obra e fazer retenção na fonte só sobre a mão de obra penso que isto aqui também ficou claro porque a nível de prestação de serviços não se coloca essa questão porque é tudo prestação de serviços está tudo sujeito a 25% mas nestas atividades em que há essas duas vertentes uma vertente de incorporação de materiais outra vertente de mão de obra aí as faturas têm que distinguir as duas componentes e a retenção na fonte aplica-se à componente da mão de obra existem mais duas taxas para a chamada propriedade intelectual aplica-se a taxa de 16,5% a propriedade intelectual são os chamados direitos de autor as obras de caráter científico literário artístico o know-how ou conhecimento esse tipo de atividades a chamada propriedade intelectual como trabalhador independente a passar recibo verde faz retenção na fonte de 16,5% é a taxa aplicável e depois existe uma outra taxa que é a taxa de 20% esta taxa de 20% é uma taxa que se aplica a atividades de elevado valor acrescentado atividades de elevado valor acrescentado o que é que são atividades de elevado valor acrescentado que fazem retenção na fonte a 20% isto é uma situação particular daquele que vai obter o estatuto do não residente portanto o estatuto do residente não habitual o estatuto do residente não habitual e estas atividades de elevado valor acrescentado elas estão previstas eu vou dizer a portaria em primeiro lugar é a portaria número 12 de 2010 de 7 de janeiro portaria número 12 de 2010 de 7 de janeiro estabelece as atividades de valor acrescentado ou de elevado valor acrescentado e aqui estão profissões como arquitetos engenheiros artistas plásticos atores e músicos auditores médicos professores e depois um grupo de profissionais que na altura o governo considerou ser de elevado valor acrescentado como por exemplo investidores administradores e gestores e para que um cidadão estrangeiro por exemplo que venha viver para Portugal obtenha o estatuto de residente não habitual ele tem que fazer o preenchimento do requisito ou do requerimento no portal das finanças e uma das condições para que ele consiga obter esse estatuto é efetivamente que a sua atividade seja considerada de elevado valor acrescentado mais à frente foi foi aprovada uma nova portaria que foi a portaria 230 de 2019 que fez aqui uma alteraçãozinha ao nível da anterior portaria número 12 de 2010 incorporando aqui algumas alterações à tabela de atividades de elevado valor acrescentado portanto se tiverem dúvidas sobre quem são estes sujeitos que têm atividades de elevado valor acrescentado comecem por consultar escrevam no google a portaria número 12 de 2010 tentem ir ao diário da república que é a fonte mais fidigna também é a primeira pesquisa que aparece no google diário da república e depois façam também uma análise da portaria 230 de 2019 que faz aqui uma atualização a estas atividades isto aplica-se efetivamente ao residente àquele que obtém o estatuto do residente não habitual e para essas pessoas a taxa que se aplica é de 20% portanto na verdade são quatro taxas ao bocado e cinco são quatro taxas que se aplicam à categoria B eu penso que as taxas ficou também bem explicado quais as taxas a aplicar relativamente à categoria B sendo que a taxa mais utilizada obviamente que será 25% para concluir vamos imaginar que em março de 2021 Andréia vai emitir um recibo verde a uma empresa ou seja uma entidade com contabilidade organizada como é que ela emite o recibo lembrem-se Andréia está sujeita a IVA e Andréia tem que fazer retenção na fonte já não está mais dispensada e agora ela vai emitir um recibo verde a uma empresa a empresa X K Y limitada o recibo verde é de 1000 euros postou um serviço e cobrou a empresa X K Y limitada 1000 euros os recibos verdes são emitidos a partir do portal das finanças é preciso colocar lá o valor de 1000 euros depois o IVA a taxa de 23% ou seja 230 cobra 1230 e como a Andréia está a emitir um recibo verde a uma empresa que é uma entidade com contabilidade organizada vai ser obrigatório retenção na fonte e a retenção na fonte vai ser a taxa de 25% eu vou considerar que a Andréia tem uma profissão uma atividade que está prevista na lista anexa ao artigo 151 do código do IRS e portanto é a taxa mais comum a taxa de 25% os 25% vão incidir sobre os 1000 euros e seguem com sinal negativo porque é um valor que ela vai ter que deixar lá naquela empresa por isso a quantia a que a Andréia vai ter direito será 1230 menos 250 ela tem direito a 980 euros estes 250 euros que deixou lá na empresa a empresa XKPY vai ter que os entregar às finanças juntamente com todas as outras retenções que a empresa tem em mãos relativamente ao mês de março até ao dia 20 de abril está bem a empresa XKPY entregará o valor da retenção até dia 20 de abril mas é uma obrigação da empresa que guardou entre aspas o valor retido de IRS para entregar ela própria à autoridade tributária até ao dia 20 do mês seguinte que seria abril quanto aos 230 euros que é um IVA a favor do Estado vai ser a Andréia que o vai ter que entregar às finanças através da tal declaração periódica de IVA que para o primeiro trimestre janeiro fevereiro março será entregue até ao dia 15 de abril e ela vai ter que colocar nessa declaração periódica de IVA as bases e o IVA a favor do Estado e tem que o pagar tem que entregar às finanças o respectivo IVA portanto estes 230 que ela está a receber ela tem que ter um cuidado porque é para entregar às finanças dentro dos prazos e naquilo que se trata da declaração periódica do IVA se por exemplo a Andréia emitir um recibo verbo ao Pedro e o Pedro é um particular é um sujeito que não é sujeito passivo de IVA isto pode acontecer por exemplo com advogados advogados que prestam serviços a empresas e advogados que prestam serviços a pessoas singulares particulares sem contabilidade organizada isto pode acontecer a solicitadores pode acontecer a contabilistas enfim quando nós emitimos um recibo verde a um sujeito que não é sujeito passivo do imposto do IVA e portanto é um particular por exemplo que não possui uma contabilidade organizada neste caso apenas se cobra IVA ou seja Andréia vai emitir um recibo ao Pedro por um serviço que lhe prestou dentro daquilo que é a sua atividade suponham que Andréia é advogada ao prestar o serviço jurídico à empresa segue estas regras agora ao prestar um serviço ao Pedro porque o Pedro tem um determinado problema do ponto de vista de tribunal e precisa de um advogado para o defender recorre aos serviços da Andréia Andréia cobra-lhe 500 euros e Andréia acrescenta 23% de IVA aos 500 euros ou seja 115 e o serviço fica por 615 e retenção na fonte não há ou seja a Andréia recebe 615 euros não faz retenção na fonte a um particular que não possui contabilidade organizada a Andréia vai receber os 615 euros e depois tem que entregar os 115 juntamente com os 230 às finanças dentro da declaração periódica de IVA primeiro trimestre até ao dia 15 de maio janeiro fevereiro março até ao dia 15 de maio não é terá que entregar a declaração periódica de IVA se resultar IVA a pagar e com certeza que vai resultar ela vai pagar o IVA no limite máximo até ao dia 20 de maio pronto penso que com isto ficou clarificado a questão do IVA e das retenções na fonte que era aquilo que eu queria explicar nesta rúbrica do trato às finanças por tu a certa forma tem um conjunto de cursos práticos na área da contabilidade e da fiscalidade o curso onde os impostos são estudados de forma mais aprofundada é o curso prático de gestão fiscal composto por IRS IVA IRC e segurança social também no curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada é abordada a fiscalidade em termos de IVA de IRS e de IRC e depois temos um curso específico para IVA que é o curso prático de IVA um curso específico de IRC que é o curso prático de IRC e de impostos diferidos e um curso específico para segurança social e IRS e aqui juntamente com processamento de salários que é o curso prático de processamento de salários IRS e segurança social no site da Certiforme no www.certiforme.pt na área de e-learning e live streaming pode aceder a toda a nossa oferta formativa nós na área do e-learning e também na área do live streaming nas modalidades de e-learning e de live streaming temos uma componente de oferta formativa a Certiforme é certificada em 13 áreas de formação portanto temos cursos em diversas áreas e no e-learning algo que caracteriza algo que distingue os cursos da Certiforme em primeiro lugar é o facto de serem cursos extremamente práticos ou seja visam preparar os nossos formantes para enfrentarem os desafios do mercado de trabalho e portanto são cursos que dão prática quanto a outra característica importante dos nossos vídeos desculpem dos nossos cursos online é o facto de os cursos terem do ponto de vista pedagógico em termos de recursos didáticos uma forte componente de vídeo aulas nós não nos limitamos do nosso e-learning a dar manuais manuais e slides para que os formandos leiam e façam testes a nossa formação online é uma formação que recorre a todos os recursos possíveis dentro daquilo que é o e-learning com uma fortíssima componente de vídeo aula para que o nível de aprendizagem dos nossos formandos seja de excelência investir em formação é o melhor investimento que pode fazer em si por isso convidamo-lo a entrar no nosso site e a aceder à nossa oferta formativa ficamos à espera da sua inscrição e a mim resta-me agradecer-lhe muito o facto de ter visualizado este vídeo vai haver novas oportunidades eu vou continuar na rubrica Trate as Finanças por Tu na rubrica Trate a Contabilidade por Tu a trazer estes temas que são temas que é de enormíssima importância a quem está nestas profissões terem este tipo de informação para que possam saber bem o solo em que pisam mais uma vez muito obrigado por terem visualizado este vídeo e até breve